modelo mental, ok? Então, o papel aqui é descobrir como é que funciona esse seu modelo mental e como a gente vai poder passar uma mensagem e assegurar que você entenda o que eu quero que você entenda, e não que você filtrará do que eu estou dizendo, entende? É difícil isso, mas é esse o objetivo, esse não é o objetivo, esse é o empecilho da comunicação, vencer o modelo mental do espectador. Então, vamos lá, se a gente tem que vencer o modelo mental do espectador, eu acho que uma das coisas que é interessante a gente falar aqui é de onde começa essa história, porque a gente sabe que são milhares, bilhões e bilhões de neurônios no nosso cerebrinho aqui, que estão todos aqui interligados, conectados, fazendo sinapses, e de onde começa esta coisa, e significa dizer que? Uma das perguntas que veio há um tempo atrás, assim, quanto mais neurônio eu tenho, mais inteligente eu sou? Pois é, não, infelizmente não. Acho que vale uma explicação sobre isso, acho que é uma boa... Vou colocar aqui, você complementa aquilo que você achar relevante, ó, o nosso cérebro, ele é formado por neurônios, basicamente eles são neurônios. Os neurônios, há pouco tempo, a gente descobriu que eles não residem só no cérebro, há também no intestino, e há quem diga hoje que o intestino é mais dotado de neurônios do que no cérebro, ok? Mas, enfim, isso é um assunto para outra live dessa aqui. Muitos vezes. Então, o que eu quero explicar? Esse cérebro que caracteriza nosso principal órgão, né, talvez o gestor de todos os outros órgãos, ele se constituiu aproximadamente entre 8 e 12 semanas intrauterinas, ok? Vamos arredondar três meses. Três meses de gestação, o sistema nervoso central está pronto. O que é o sistema nervoso central? É o cérebro, é a espinha dorsal, praticamente, ok? Esses dois componentes. Feito isso, e isso se consolida aos três meses intrauterinos para arredondar, eu posso dizer que existe um ser vivo no ventre de uma mulher. A medicina não entende que antes desse período exista um ser vivo lá, ok? Porque para se caracterizar o ser vivo, eu tenho que ter um sistema nervoso central. Se não houver um sistema nervoso central, ainda não há vida. Por isso que na medicina, quando a gente tem um aborto antes desse período, não é considerado um assassinato. Na medicina, tá? Os pressupostos religiosos podem ter outra interpretação. Mas o fato é que começa a vida quando a gente tem um cérebro e uma espinha dorsal, sistema nervoso central instalado. Nesse sistema nervoso central, existe muitos bilhões de neurônios. E aí, a brincadeira, 100, já se fez uma contagem, mas é uma contagem até meio imprecisa. Deve ter 130 bilhões de neurônios hoje, ao todo, né? Tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios, dizendo que foi feita a contagem. Mas tem mais. Mas vamos arredondar para 100 bilhões de neurônios. É neurônio que não acaba mais, né? Esses 100 bilhões de neurônios estão lá, aos três meses intrauterinos. Eles estão lá. Vamos ter o nascimento de neurônios ao longo da vida só num pedaço do cérebro chamado hipotálamo. É um fundamento chamado neurogênese. Nasce neurônio novo só no hipotálamo ao longo da vida. Se você utilizar o cérebro de uma maneira útil, né? Quer dizer, se não ficar usando muito calculador, pensar. O ato de refletir, de ponderar, estabelece possibilidades do advento da neurogênese. Bom, muito bem. A mulher não tem 100 bilhões de neurônios. Há uma estatística que, aproximadamente, a mulher tenha 20% de neurônios a menos do que o homem. Mas está tudo certo. Não precisa deles. Não precisa deles. Por quê? Porque uma das funções do neurônio é ele fazer o corpo daquele feto se constituir. Então, o neurônio, um cérebro com 100 bilhões de neurônios, vai formar um corpo que a gente chama de homem, ok? Com uma certa musculatura, com uma certa estrutura. Um cérebro com 80 bilhões de neurônios, 20% a menos, para dar um número razoável, ele é um cérebro que não é capaz de fazer essa musculatura que o homem tem. E essa coisa que sai é que se chama, para nós hoje, mulher. Então, pela constituição quantitativa de neurônios, dá para saber se é, pelo menos do seu ponto de vista estrutural, né? Fisiológico, se é homem ou se é mulher, tá? A opção é uma outra circunstância depois. Qual que você se alinha é uma outra circunstância. Mas daria para perceber. Agora, cada neurônio, e aí que vale a explicação que a Márcia chamou, cada neurônio, ele tem uma estrutura, não sei se dá para você ver meu braço aqui, ó. Aqui de um lado tem uma estrutura chamada terminais dendríticos e do outro lado tem uma outra estruturinha chamada axônios, ok? Então, um único neurônio tem centenas de terminais terminais dendríticos e centenas de terminais axônicos, ok? Para você entender isso. O que faz o cérebro ter aquilo que, ser aquilo que a gente é, são as conexões entre esses terminais. Quando eles se encontram nesse meinho aqui, se encontrassem nesse meinho, eles, o chocinho passa. Eles se aproximam, assim, é uma aproximação magnética. O tipo de rima, né? Exatamente. Essa aproximação magnética abre terminais que permitem que uma energia elétrica que está no corpo desse neurônio possa ser perpassada para outros neurônios. Então, é quando um terminal dendrítico se aproxima de um terminal axônico, tá? Dendrito com dendrito não se liga, axônico com axônico não se liga. Mas falando da linguagem de hoje, eles dão um match, para quem está acostumado com o Tinder. Eles dão um match. Não, eles dão um match, sim, Leila. E essa conexão sináptica é que permite esse circuito de viagem elétrica do corpo celular de um neurônio. Muito bem. Essa energia elétrica que tem no neurônio é o que a gente pode chamar de vida. Porque se não tivesse energia elétrica lá, não adianta fazer sinapse nenhuma, não funciona nada. Há uma coisa inexplicável ainda, que é a vida dentro de um neurônio que permite que essa coisa perpasse. Muito bem. O que faz o nosso modelo mental são essas conexões sinápticas.